Olá, bom dia! Covid-19. A partir de hoje, o uso de máscaras volta a ser obrigatório nos aviões e aeroportos de todo o país. Último dia para pedir a reaplicação do Enem para quem teve Covid ou problemas de logística nos dias do exame. Uma data para reforçar a solidariedade. Hoje é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Sexta-feira, 25 de novembro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os grupos técnicos da Cultura, Saúde e Economia fizeram reuniões com representantes do governo eleito em Brasília. O ministro Paulo Guedes foi um dos participantes. Na primeira reunião da equipe de transição com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou acertado como será a troca de informações entre o governo que entra e o que sai. Uma ótima reunião. O ministro passou as suas observações, impressões, o que ele está achando do cenário e colocou a equipe dele à disposição para nos ajudar na transição. Para que a gente possa agora encaminhar as reuniões técnicas com o Tesouro Nacional, Receita Federal, BGFN, para ver os riscos jurídicos e principalmente começar a fazer essa parte mais operacional da transição e sempre trocando ideias sobre o cenário econômico do Brasil e do mundo. Na sede da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em Brasília, os integrantes do Grupo de Trabalho da Saúde trataram do Programa Nacional de Imunização e das Vacinas contra a Covid. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participou do encontro por videoconferência. É claro que haverá uma prioridade para a vacinação das crianças, como foi dito, inclusive, com forte utilização da rede escolar, calendário vacinal, utilização de matrícula, condicionalidade para o Bolsa Família e outras medidas que não serão tomadas para poder levar essa cobertura vacinal. Já no Grupo de Trabalho da Cultura, as discussões giraram em torno de como adequar o orçamento às necessidades do setor. A equipe defende o pagamento dos recursos previstos na lei Paulo Gustavo ainda este ano. A lei destina 3 bilhões e 800 milhões de reais a estados e municípios. A ideia é apoiar atividades culturais e assim amenizar os prejuízos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. A lei Paulo Gustavo tem validade até o fim de dezembro. Nós temos que ter dois passos aí. A primeira é prorrogar a lei para 2023. Nós estamos trabalhando a sua prorrogação num requerimento de urgência para ser votado e garantir que o seu orçamento, que é do Fundo Setoral da Audiovisual, que estava já garantido, que entre restos a pagar para 2023. A partir de hoje, volta a ser obrigatório o uso de máscaras nos aviões e aeroportos de todo o país. Vamos a São Paulo. Júlia Ballarini conta pra gente. Oi, Júlia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia pra você também que está nos acompanhando. Até então, desde agosto deste ano, o uso de máscara era apenas recomendado, principalmente para pessoas com sintomas gripais ou mais vulneráveis. Então, a partir de hoje, o uso de máscaras volta a ser obrigatório em todos os aeroportos do país. Isso vale ali para o saguão e também dentro da aeronave. A máscara pode ser retirada apenas para se hidratar, comer alguma coisa. E as exceções são para crianças com menos de 3 anos de idade, pessoas com autismo ou com algum tipo de deficiência que as impeçam de usar a máscara. Esse retorno do uso de máscara é uma recomendação da Anvisa para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, já que geralmente vai chegando no final do ano, os casos vão aumentando. A gente tem acompanhado isso, inclusive, principalmente, tem muitas festas de fim de ano e férias escolares. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, termina hoje o prazo para pedir a reaplicação do Enem 2022. Quem teve problemas logísticos ou sintomas de doenças infectocontagiosas, como a Covid-19, poderá fazer a prova em janeiro. Glauco de Queiroz, traz para a gente os detalhes. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Os interessados na reaplicação do exame devem fazer o pedido até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje na página do participante. Tem direito à reaplicação quem perdeu qualquer um dos dias de prova. Por problemas logísticos e comprometimento da infraestrutura, como a falta de energia elétrica nos locais de prova, por exemplo. Ou ainda por ter apresentado sintomas de doenças infectocontagiosas, como a Covid, influenza, sarambo, entre outras. Lembrando que é preciso anexar um documento comprobatório dessas doenças. Já em relação aos problemas logísticos, o INEP vai avaliar caso a caso essa situação e em relação à reaplicação, lembrando, deve ser solicitada somente para o dia da prova em que o participante faltou. Quem não compareceu por motivos que não se enquadram no edital não tem direito à reaplicação. As provas serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro. Lembrando que nesse dia também farão o exame as pessoas privadas de liberdade ou sob medida sócio-educativa. Mudando um pouco de assunto, Renata, estão marcadas para este domingo as provas do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Ele é uma das ferramentas utilizadas para avaliação dos cursos de ensino superior no país. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Quase 600 mil estudantes devem fazer o ENAD neste domingo. As notas vão de 0 a 5 e permitem comparar o desempenho de um curso de uma universidade em relação às outras. Ele acaba ajudando na melhoria do curso. Por quê? Porque o aluno vai fazer uma prova ao concluir o seu curso e essa nota vai dizer qual é o seu desempenho. Antes da prova, é obrigatório que o aluno responda o questionário do estudante pelo site do ENAD até o último minuto do sábado. Só depois, é possível visualizar o cartão de confirmação com informações sobre o local da prova. O ENAD é obrigatório. O aluno que não fizer fica sem receber o diploma de conclusão do curso. A cada ano, são escolhidas áreas para serem avaliadas. Nesta edição, será a vez dos estudantes de jornalismo, psicologia, turismo e outros. O Arthur está no penúltimo semestre de administração e também vai fazer a prova. O ENAD vai dar uma oportunidade para que todo o processo formativo que eu tive aqui dentro da instituição seja validado. E também é uma oportunidade que eu tenho de, com o meu diploma, ser mais valorizado no mercado de trabalho. A energia solar, que é renovável e de baixo custo, vem crescendo no país. O Brasil bateu recorde e atingiu 21 gigawatts de capacidade de geração em energia solar fotovoltaica instalada. Aqui é uma fazenda solar. Essas placas são responsáveis por captar a irradiação do sol e gerar 400 mil kilowatts hora por mês de energia. O suficiente para cobrir uma conta de aproximadamente 300 mil reais, ou seja, cerca de mil casas em média. Nós geramos energia aqui, estamos injetando na rede da concessionária e nós acreditamos essa energia que nós geramos aqui para várias unidades beneficiárias dentro do Distrito Federal. A adoção do sistema de geração de energia fotovoltaica residencial pode reduzir em até 95% o valor da tarifa mensal de consumo de energia. A energia solar é um sistema resistente, durável e, ao contrário do que pensamos, de manutenção fácil e baixo custo. Por isso, vem crescendo no país. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Brasil atingiu 21 gigawatts de capacidade de geração em energia solar fotovoltaica instalada. Em apenas três semanas, bateu recorde e cresceu 1 gigawatt. São mais de 630 mil empregos criados e quase 30 milhões de toneladas de gás carbônico evitadas. Muito em função de resultados positivos que foram obtidos nos leilões de energia e também teve uma política feita pelo Congresso que o governo federal participou em relação à geração distribuída. As linhas de crédito para financiamento de veículos e aquisição de placas solares também têm contribuído para esse aumento das fontes de energia limpa e renovável no país. Só o caixa renovável de instalação de energia solar já liberou 100 milhões de reais para 2.600 clientes. Além da solar, a eólica e a biomassa também vêm contribuindo para a geração de energia limpa e mais barata no país. Eu acho que o Brasil deve quintuplicar todas essas três fontes de energia 100% renovável e aproveitar disso produzindo energia limpa e mais barata para todos. E com certeza a gente criar uma nova economia verde e neutra em emissões até 2050. Hoje, 25 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. A data serve para agradecer os doadores e também conquistar novos, sensibilizando a população para a importância da doação regular de sangue. Aqui no Distrito Federal, já tem uma turma que já se conscientizou sobre a importância dessa ação e tornou um hábito ir à Fundação Hemocentro de Brasília. A Tatiana é professora em Águas Lindas e já doou sangue três vezes. Agora, mobilizou alunos para um mutirão de doações. É o sentimento de utilidade. A gente, quando consegue ajudar o outro, para a gente, a gente não consegue mensurar tanto o valor disso. Mas para quem está precisando, é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue nem explicar como ajuda. Já o Antônio é bem veterano no assunto doação de sangue. Olha ele aí, segurando a plaquinha com hashtags, sou doador, doi sangue, salve vidas. É que há quatro anos ele lidera uma campanha com a equipe de futebol Master, também de Águas Lindas, para mobilizar pessoas a doar. Fizemos uma parceria com o Hemocentro Brasília, onde a equipe de Master Águas Lindas é responsável por esse trabalho, de captar, incluir algumas pessoas que queiram fazer doação de sangue. E estamos fazendo esse trabalho aí, trabalho maravilhoso, onde contamos muito com a participação e a colaboração de vários atletas e pessoas participantes do nosso grupo. As plaquinhas são uma ideia do grupo do Antônio e reforçam que doar sangue salva vidas. O Dia Mundial de Doação de Sangue é esta sexta, 25, e o Hemocentro estende a campanha para toda semana. Para receber bem e deixar mais tranquilos os doadores, que tal uma musiquinha? Até a hora em que a gente fechou essa reportagem, os sangues dos tipos O, B e A negativo estavam com os estoques baixos. Mas sangue no Hemocentro é que nem dinheiro no bolso. Quanto mais, melhor. Informação também. A campanha, na verdade, da semana em que a gente comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue, é importante para que a gente possa divulgar a importância da doação de sangue e desmistificar um monte de informações que são encaminhadas via fake news. Então, conscientizar a população é prestar as informações necessárias para que eles fiquem muito mais à vontade e que possam ter, durante a doação de sangue, a maior tranquilidade possível. Olha, o Ministério da Saúde acompanha diariamente o estoque de sangue nos maiores hemocentros estaduais. Essa estratégia permite antecipar a tomada de decisões e minimizar eventuais desabastecimentos. Se for necessário, o Plano Nacional de Contingência do Sangue é utilizado e feito o remanejamento de outras unidades da federação para aquelas com maior dificuldade com o apoio operacional e logístico do Ministério da Saúde. Atualmente, cerca de 1,4% da população brasileira, ou seja, 14 a cada mil habitantes, doa sangue no SUS. Que tal ser um doador também? É isso, a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você, um excelente fim de semana. Na segunda-feira, às 8 da manhã, estamos aqui no Brasil em Dia. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto